e tem que fumar um pouquinho né velho tá brabo e da última tragada aí mano eu preciso de vida e aí tem que fazer o ele calma aí então menino aqui tá vivo a não toda ser um robô pra chavá que era o perigoso precisamos dar um jeito de abrir essa porta blindada é mesmo chega desses conselhos idiotas porque não me fala mais sobre petrov como conseguiram localizá-lo bichael stockhausen foi quem descobriu a traição do petrov daí ele foi preso pela unidade argento então como ele veio parar aqui depois do julgamento petrov teve que fazer serviços comunitários e foi enviado pra cá como um prisioneiro não conseguiram achar ninguém na união soviética inteira para fazer o trabalho dele faltavam apenas alguns meses para o lançamento do coletivo substituir o engenheiro-chefe seria estúpido petrov tinha que terminar o que começou então foi o que mandaram ele fazer o que tem demais nesse cara victor petrov era o engenheiro-chefe de um setor secreto dentro da academia de consequências dedicado à programação de robôs para coletivo 2.0 certo beleza que maçaneta nem tem mas Ah, isso aqui que dá vida. Mano, se liga na mamãe. Eles conseguem te ouvir. Ah, é? Meu Deus, que horrível, velho. Sai daí, irmão. Jogo falho. Áreas seguras. Sério, eles que não são seguras. Cada um está equipado com uma máquina de salvamento manual. Ah, tá. Salvando dados. Beleza. Tá, só que eu não entendi porra nenhuma. Mano, solte. Editar. Tá, foda-se. Pô, cara, fita ou... Melhor prevenir do que estropear. Os inimigos podem executar ataques poderosos que derrubam o P3. Quando o inimigo estiver preparado, um ataque poderoso já lhe indicará o melhor momento para se esquivar. Ao ver o destaque em vermelho, aperte shift, tá? Posso dar o conselho? Ai! Estou meio ocupado agora. Tente evitar os ataques mais poderosos dos robôs. Mas todos são poderosos. Os ataques executados... Toma. Pelo visto, não vou aguentar muito. Aquela primeira lata acabou comigo. Os robôs destruídos contêm uma droga de ressuscitação de neuropolímeros chamada Neuromad. É um medicamento especial. Extrai a cápsula de Neuromad e use-a para se curar. Não faria mal em coletar outros recursos que encontra no caminho, Major. Lembre-se que o seu equipamento tem uma mochila especial em Arova Balakov. Para armazenar todos os seus itens e equipamentos. Ela usa a singularidade quântica para encolher os itens dentro dela. Após a extração, restaura os itens para o tamanho original. Uhum. Que bizarro, né? É como se estivéssemos vivendo num mundo de ficção científica. Mano, que legal. Ele abre tudo, mesmo não tendo nada, mano. Ó. Ó. Não tem porra nenhuma, mas ele abre mesmo assim porque eu sou idiota, né? Mano, faz o L. 3 de junho de 55. Vice-diretor Stockhausen. Vice-diretor da instalação 3826. Vavilove. Ordem do camarada Chasenove. Diretor da instalação... Todos os funcionários da instalação 3826, incluindo a equipe de atendimento, devem passar pela polimerização no dia 10 de junho. Todos devem assinar o protocolo após procedimento. Ai, muita coisa. Uma preguiça. É, 2 de maio de 55. Gerente de RH. Gerente de segurança. Isminove, Nilcov. Em resposta a sua indagação, aqui está a minha avaliação do prisioneiro V. Petrov. Estado mental nervoso, impossível. Trabalho no teatro. Plície, descaia. Curte, surte um efeito óbvio no estado psicológico do prisioneiro. Há vários meses, ele anda obcecado por ismaios de atras e durante o sono recita poemas de algum poeta desconhecido. Estado físico, saúde físicamente normal. Eventual, chique nervoso. Estado de segurança, risco de fuga. Apesar do pedido do camarada, Xexenove. Xexenove. Para não usar método rígido para evitar a fuga, recomendamos vigilância constante. PS, aqui entre nós, Petrov vem perdendo o juízo. Há um tempo por causa de tudo que aconteceu com ele, no âmbito psicológico. Não há uma causa objetiva que justifique essa psicopatia ou obsessão pelo teatro. Como resultado, acredito que o teatro seja mais do que o local de trabalho para ele. Sugiro enviar uma equipe à estação de trabalho dele. Vozinha. Ah, eu quero ver dela, mano. 3 de abril de 1955. E o cobre de segurança para a equipe de segurança. Gostei de chamar a atenção de todos ao fato de que Zinaida, Mura, que viova, vulgo, vozinha, não... Tem permissão para entrar ou se aproximar do armazém de muda sob nenhuma circunstância. Chamarada, Mura, viova. Já levou sementes e muda de flores experimentais, mas aposentos dela sob o pretexto de uma suposta expensão. Inspeção. Mas as cultivou em segredo, já que essas plantas estão em estágio experimentais e podem ter características que ainda não foram estudadas em totalidade. Isso pode ser perigoso. Não se deixe afetar pela grosseria da vozina. Comportem-se. Eu amo ela. Solotokin, gerente-assistente de Vavilove. Newcov, segurança. Quando? 2 de maio, 55. Confidencial. Informe ao camarada 79 sobre o incidente na oficina de germinação. Isole o hospital onde a vítima está sendo tratada. Não permita que ninguém, além da equipe médica e o camarada 79, entre na ala. Pode crer. Ah, olha eles aí, mano. Foda-se. Foda-se. Eu peguei munição. Peguei um, mas enfim. Tá. Ué. Ué. Por favor, eu quero abrir. Tá, foda-se. Eu não quero um também. Pô, mano. Não dá pra destruir isso. Aproxime-se sorrateiramente do robô e execute um ataque furtivo. Vou aproveitar para desativá-lo de vez. Foda, Charles. Charles é muito foda. Vai logo. Eu não tenho paciência. Mano, é só segurar? Ah, é só segurar. Eu não preciso. Eu sou imbecil, mano. Isso é um REAP? Tá funcionando? Todos os REAPs da instalação 3826 se conectam à fonte de energia e nunca são desligados. Isso permite que os funcionários sempre mantenham contato. Mas tipo, eu preciso de uma senha, nível de acesso ou algo do tipo para entrar num REAP, né? Posso te oferecer acesso a qualquer dispositivo da instalação. Isso também se aplica aos unidores que você com certeza encontrará no caminho para o seu objetivo. Entendido. Ah, eu não vou ler essa porra não, Mano. Eu tô com preguiço. Ô, Luva. Meu nome é Charles, camarada major. Tanto faz. Como esse tal de Petrov conseguiu hackear o Collective? Ele conspirou com várias outras pessoas para fazer isso. Não trabalhou sozinho. Várias, hein? Onde elas estão? Elas já foram eliminadas. Mas vai ser impossível chegar ao Petrov sem a sua ajuda. Por isso que está aqui. Mano. Que susto, porra. Nossa senhora, voa! Ele faz entrar o vetor dos humanos como soldados invasores. Clube de xadrez. Clube de xadrez. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Mano, o robô é foda demais. Pô, eu tô com... Restaura 150 de vida. Eu vou usar isso aqui. Tô com 6. Tô com... Pra caralho. Ai! Ai! Acabou? Amigo! Poxa, eu queria mais munição. É o máximo que dá pra carrega a 4. Que merda! O que acontece? O que acontece se ficarem sabendo? A União Soviética ficaria com uma reputação ruim, pois os robôs dela são considerados seguros e confiáveis em todo o mundo. E eles são. Claro que são. Por isso que a traição do Petrov atingiu a alma da pátria-mãe. Ele apunhalou o próprio país pelas costas. Ele quer que o mundo inteiro pare de usar nossos robôs. Aquele filho da puta. Filho da puta. Nossa, mano. Não dá nada de munição. Será que é porque tá no tutorial ainda? Mano, eu vou lutar só muitos é lutinho, né? Maria, lutinho. Maria, lutinho. Ah, tá. Salvas. Que droga. Por que tudo aqui tá trancado? O modo de emergência foi ativado assim que os robôs começaram a atacar humanos. A instalação 3826 está em isolamento. Tem coisa errada. O que é isso? O que é isso? Nossa. Ai, meu ombro. Ai, meu ombro. Eu tô ficando... Levanta logo, soldado. Isso, isso. Só mais um pouco. Você tá bem? Eu tô bem. Tá vendo quantos dedos? Acho que quatro. Tá, agora levanta. Preciso da sua ajuda. E quem são esses aí? Eles te trouxeram aqui, a ferida. Pressiona. Tentaram te salvar. E você, quem é? Médica. E seu nome? Qual é? Eu tô sem tempo pra conversa fiada. Eita merda. Eita porra. Fórceps. Fórceps, vai, pega ali, pega a obra. É, pra já. Isso tá fazendo o que aqui? Nossa, por que demorou tanto? Tem uma cápsula de neuropolímero. Não precisamos de uma. Então, qual é o seu nome, doutora? Larissa, e você pergunta demais. Quer saber? Se vira aí que você consegue... Ela é inútil, a gente não tem o equipamento. Eu tenho. Como fez isso? Você pergunta demais. Ih. Mano. Mano, é o super-homem. Puta merda. Cuidado com os raios. Toma, caralho. Que porra do seu botão? Finalizado. Charles. Porra. O duto que Larissa entrou, dá aonde? Difícil de ser. Os dutos do sistema de ventilação têm muitas ramificações. Certo. Então lido com isso depois. Um, quatro, quatro ou não, três? Munição de escopeta. Que maluquice é aquela na porta? Uma fechadura. Tá falando sério? Então abre isso logo. Bora, estamos perdendo tempo. Não posso te ajudar porque não tenho nenhuma funcionalidade de arrombamento. Você terá que achar uma forma de arrombar fechadura sozinho. Você consegue. É esperto. Ah, tá. Ou seja, você é inútil. Como sempre. Tente instalar os dedos assim que a luz do pino de bloqueio acender. Funcionou. Eu já achei descobrido. Uma canção de Ninar. Não tô gostando. Charles. O que tem do outro lado da porta? Essa aí é a voz da Nora. É uma corrente perigosa. Bem bonita a Nora. Essa é a Nora. Sua voz é bem bonita, hein, Nora? Nossa, mas que garaminha. Eu não sou dos acolhas. Meu querido, deixou te amarrar na cama, meu amor? Que isso, gente? Fica calmo. Não precisa resistir, meu bem. Você vai amar isso. Não deixe ela amarrar os seus braços. Não tá vendo que eu tô tentando? Aceito sugestões. Meu Deus. Me leve até o manipulador de sensores dela agora mesmo. Mas que danadinho. Homens rebeldes e dominantes. Me excitam. Vou te excitar bastante. Só me deixa chegar perto. Nossa, gente, mas que fruto. Vamos caras-heróis. Tô pegando fogo. Mais perto. Não consigo alcançá-la. Tô tentando. Essa vadia é forte. Estou à disposição. Qualquer coisa pelo meu mestre. O que é que você quer? É a Evelyn? Mais habilidades ficarão disponíveis em breve. Mas escolha a Choque por enquanto. Tá. Olha aí, tem upgrade. E aí você tá vendo? Tô tentando. Ai, como é que eu posso resistir? Deixa eu te mostrar o que eu sou capaz. Profissionalmente, claro. Deixa vai, garanhão. Eu já vi. Literalmente. Carniça defumada. Tô aqui pra aprimorar o seu amiguinho. Acredite, bonitão. Você pode aprimorar o que você quiser. Não tem legendas. É coisa mesmo. É só me pedir com carinho. Eu posso fazer muito mais do que isso. Uma rapidinha com seu machado é só um gostinho do que tá por vir, seu gostoso. Você gostou, grandão? Uhum. Sim, foi legal. Use essa arma poderosa pra arrebentar o crânio dos seus inimigos. E me traga presentinhos pra gente se divertir. Eu vou te mostrar o significado de safadeza. Por que eu traria presentes pra você? Garotas gostam de mimos. Porque a reparadora precisa de recursos. Ela os desmonta para produzir itens. Pra nossa sorte, não é muito exigente. Mas alguns aprimoramentos podem precisar de componentes únicos. Então a instalação tá cheia de sucata, né? Está sim, camarada major. Vou ficar de olho. Mal posso esperar pra sentir suas mãos fortes agarrando minha interface com fervor. Ok, já deu. Vamos sair daqui. Saca. Pô, tem um monte de coisa. Pôrra. Nossa senhora. Tá, não dá pra pegar isso. Dá pra pegar aqui, né? Sua luva pode atingir alvos e superfícies com um jato de polímero. Ah, eu tô na frente ali. Foda-se. Tá, qual... E eu? Receita necessária? Eu consigo melhorar meu machado? Meu machado não é o escopete. Tá. Foda-se. Ela tem que procurar o Victor. Incrível. Essas merdas de elevador não tão funcionando. O que eu faço agora? Pulo! Eles estão sem energia. Se você religá-la, vão voltar a funcionar. Então preciso achar um disjuntor. Mas onde que tá essa merda? Eu poderia seguir os fios, mas eles passam por dentro das paredes. As emissões elétricas podem ser detectadas por um scanner. Tome cuidado. Tem uma câmera de segurança dente de leão ali na frente. Se ela nos detectar, isso aqui vai encher de robôs. Se acalma. Qualquer coisa, eu jogo alguma coisa pra distraí-las e depois uso um P.A.M. pra derrubá-las. A instalação é equipada com câmeras de segurança. Nossa, ao estar o jogador, elas acionam um alarme nível 1. Se o jogador for visto enfrentando robôs no nível 2, o alarme é acionado. Você pode extrair arremessando um objeto e outro... Como que eu vou atacar o negócio? Você cabe... Mano, ele cabe aqui dentro. Caiba. Não, 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 não. Mano eu não sabia como evitar a câmera eu esperava mais sutileza de um profissional do seu calibre às vezes é preciso sair tudo coisa não é legal e não é não p3 pois é né mano joga choque na câmera eu não sei jogar choque ah tá é ver eu não vi ali o jogo não me ensinou como jogar choque então ele não agiu sozinho mas você falou que todos os parceiros foram eliminados tem mais gente essa informação não está disponível ainda é apenas uma especulação não um fato bem não vou colocar carroça na frente dos bois é mano não coloca carroça na frente dos bois tem coisa aqui que eu não vou ler nem dá para galera ler que meu negócio está na frente mano minha câmera está na frente proibido fumar relatório de acidente instrução de transporte de pacientes tá eu não vi a câmera mas pra onde eu vou eu tô passando meu dedinho a dispensa tá trancada mas que porra não posso simplesmente estalar os dedos preciso de uma chave e aposto que você não consegue arrombar essa porta também né chaves infelizmente não mas posso criar um ponto de referência pra você encontrar a chave deve estar em uma área de trabalho próxima finalmente você está ficando útil quanto tempo vai levar para consertar esse lugar maldito é uma visão bem preocupante mesmo de qualquer forma os robôs vão conseguir reparar tudo bem rápido duvido que o pessoal daqui vai querer saber de robôs depois disso sim e aí 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 Cadê a chave, Manu? Você encontrou a chave. Podemos acessar o disjuntor agora. Isso aí. Mas vou dar uma explorada antes. Preciso de umas peças para aprimorar minhas armas. Não dá para continuar com essas porcarias. Já explorei. Boas chaves. Aí. Isso é um sistema de segurança com transmissão a laser. Já vi vários desses. Você precisa de um código de cores. Infelizmente não temos nenhum código. Vai ter que tentar decifrá-lo com lógica. É sério isso? Eu ia ficar aqui até ele desligar sozinho. Arranje os fluxos magnéticos na ordem certa para desbloquear a funcionalidade do relé de segurança passiva. Mas calma. Tente combinar as cores dos raios laser com as das luzes. Deve adiantar. Não. Eu não entendi o que você falou. Isso. A energia voltou. Vamos lá. Tá. Eu não entendi porra nenhuma do que eu fiz. Mas enfim. E aí? Qual deles? Sugiro o da direita. Boa. Você não faz a menor ideia. Sendo assim, vou pegar o da esquerda. Eu peguei o da direita. Porque eu confio mais no Charlie. Marquei outro ponto de referência para facilitar a navegação. Você acha que eu sou idiota? Eu sei onde preciso ir para completar a minha missão. Só estava tentando facilitar as coisas. Me deixar em paz já vai facilitar muito. Mano, olha o jeito que ele trata o Charlie. Eu não gosto do jeito que ele trata o Charlie. Ah, meu Deus. Que ridículo. Vamos aí. Ele me viu. Eles me viram. Filha das putas. Fácil. Vem não, caralho. Eu preciso de vida. Pô, esse Victor tá foda, hein, mano? Porra. O que é isso, gente? Ah, não. É um puzzle que vai me matar. Não vai mais. Pronto. Você consegue nadar no colínio. Já fiz isso antes e é bom. É tipo nadar com baleias e rofinhos no oceano. Ah, não. Calma, não. Com certeza tem coisa boa aqui, né, velho? Mentira. Ah, parece o Dash ali, velho. Agora que eu vi... Mano, eu tô vendo um monte de coisa, né? Simplesmente brilhante. Eu tenho fôlego também? Aqui tá o painel de controle. E é claro que tá trancado. Vocês amam esses negócios, né? Mas essa fechadura é nova. Tem uma combinação. Daqui a um ano eu descubro qual é. Olhe em volta. Talvez alguém tenha o código. Chefe da estação. Que piada. É... O que foi isso? Não vai funcionar sem um diagrama. Tudo trancado. Sem diagrama, não vai. Mas que porra. Ele tá vivo. Diagrama. Precisa de um diagrama. Infelizmente, ele morreu. Estamos cercados de corpos. Porque você está congelando que nem todo o resto aqui. Não adianta. Assim não vai. Puta que pariu. Tá bom, mano. Um diagrama. Um diagrama. Ué. Não tem nada aqui. Eu tenho que procurar o bagulho, mano. Se eu quero que eu morro, né? Bom, o diagrama é esse aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, eu tenho que procurar o bagulho, né?